Entendi, meu amor. Vem sentar. Tô bem. Vem? Uhum. É isso. Cabeça tranquilona. Quê? Cabeça tranquilona. Tranquilassa. E a Kay e o Gustavo acabaram de acordar, faltando apenas 15 minutos para terminar o raio-x. E se eles não fizeram o raio-x, ganha punição, né? A Kay desceu toda desesperada, com a cara amassada, cabelo para cima, para correr, para fazer o raio-x. Enquanto o Gustavo já estava acordado, mas ele estava tomando banho, né? Para acordar. E eles já estão lá no raio-x. Então daqui a pouquinho eles vão tomar café. A Kay também já abraçou o Gabriel, perguntou como é que ele está. Ele falou assim que está tranquilo. Então vai ser o que tiver que ser. Comenta aí quem será que vai ser eliminado, hein? E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia violir uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração O meu coração vai ser meu paradeiro Eu ia violar uma eterna canção Tchau, tchau.